Pessoal, mais uma vez, vamos ligar para os clientes aqui para passar a aprovação para eles. Esse cliente está no Brasil e ele aplicou durante a pandemia um pleito imigratório consular, continuou na carreira dele lá no Brasil, em dezembro passado, caso aprovado em nove meses, sem qualquer contestação da imigração. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Alô? Oi, Lincoln. Tudo bem? Oi, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está podendo falar por vídeo aí? Oi. Ih, agora sim. Tudo bom? Tudo bem. Seguinte, estou te ligando para te dar uma notícia boa. Ah, não. Caso aprovado, Lincoln. Caso aprovado. Tá? Chegou agora, sem qualquer contestação da imigração, sem RFE. Está aqui, ó. Para você não achar que é trote, ó. É o seu nome que está aí? Meu Deus. Muito legal, né, Katz? A gente fica super emocionado também de passar esse tipo de notícia. Ah, meu Deus, eu não estou acreditando. Obrigado. Obrigado. Nada. Obrigado, nada. Obrigado você pela confiança, pela parceria aí na montagem do caso. Fico muito feliz. Você não sabe o quanto isso me deixa feliz. É o que me inspira a continuar trabalhando e é uma rotina dura, mas a gente... Esses momentos aqui pagam tudo. Muito, cara. Você não tem noção, né? Da dificuldade que foi chegar até aqui, cara. Pessoal, ele vai ficar feliz. Boa forma de começar a semana, né? Segunda-feira, feliz, né? Muito, cara. Estava te procurando algumas semanas atrás, porque eu acabei de aceitar um novo emprego no Brasil, pensando no processo, e aí, cara, eu falo com o meu esposo, ele falou, acho que vai chegar lá para abril, aí eu fico nesse emprego até abril, e aí, de lá, vai tudo certo, se Deus quiser, e aí vem agora. E vai curtir aí, vai curtir. Chama a família aí e vai comemorar aí, porque é uma notícia excelente e é difícil. Tenha na cabeça que o que você conseguiu é uma coisa difícil, porém não impossível. É isso que a gente sempre fala. Nossa, doutor, obrigado. Obrigado de coração por tudo, tudo mesmo. Vocês são incríveis. Tranquilo, Lincoln. Fica com Deus aí, tá? Excelente noite aí para vocês. E a gente vai se falando. Muito. Obrigado, doutor. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. E aí, pessoal, tá vendo? É isso, essa é a reação. Isso paga qualquer coisa, tá, pessoal? É a missão, pode parecer um pouco até clichê, mas é a minha missão, sim. Eu, esse tipo de reação é o que nos alimenta, é o que nos movimenta para ter esse trabalho todo que é, só Deus sabe o quanto é manter toda essa estrutura para dar um apoio aos clientes e esse tipo de reação não tem preço, tá bom? Fiquem atentos aí, tem mais ligação pintando e você que tá aí na dúvida, se vale a pena, se não vale a pena, tá aí a resposta, ó. Você pode ser o próximo, eu posso ligar para você aí e te dar essa notícia. Começar a tua segunda-feira dessa forma aí não é nada mal, né? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.